Vem aí um novo despertar, um ano para a gente redescobrir o mundo lá fora e, acima de tudo, para relembrar o prazer de ter um lugar para onde voltar. O nosso refúgio é nos braços daqueles que amamos. Em 2022 vamos despertar o nosso melhor, Natal Altenburg. Nosso presente é o Despertar do Bem Viver.